Rico Nisso do Café, está aqui hoje com o meu amigo Zé. Quanto tempo você está porrando café, Zé? Zé que quando começou? É. Só seis anos. Seis anos porrando café, né? Aham. E o que você fazia antes de porrar café, Zé? Mexia com dor, mexia com dor. Hoje você gosta do que você faz? Gosto. É. Gosto. Quantos cafés em média você porra por dia? Cinco sacos. Cinco sacos por dia. Aham. Esse é o meu amigo Zé, aqui da Instituição Gabriel. Expert em Café, melhor torre do sul de Minas. Um abração pra vocês, Zé. Alô, obrigado, outro.